Então, Gustavo, o que você tem pra me dizer? Fala! Qual é, cara? Quer falar mais? Eu venho até aqui, você não abre a boca? Caramba, Gustavo! Somos amigos há tanto tempo! Passamos tantas aventuras juntos que até agora eu não entendi por que você me deu essa... Rasteiro! Aí! Eu tô chateado pra caramba! Vai embora! Não quero mais falar contigo! Já falhei! Vai embora!